Aí vem para o campo de jogo as duas equipes, a torcida ao fundo fazendo uma grande festa do Salvador Venancio da Costa. No momento em que apita Arthur Gomes Rabelo, aí o Vitória se manda com o Carlinhos lá pela esquerda, entrou na área, o passe no meio, pode bater para o gol! Gol! O Vitória sai na frente, jogada lá pela esquerda, aí o Zé comemorando com o torcedor. Domina, tem a marcação, fez o drible do Rian, vai no fundo, a bola não sai, cima da linha, o passe para trás, quem chega, o toque para o gol! Gol! João Paulo, camisa número oito! Quem veio para a cobrança foi o Alçoeira, a bola que combateu no gol! Gol! Robert, camisa número dezenove para marcar o primeiro do Real Noroeste! Está autorizado a cobrança, aí vem a batida direto para o gol! 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 Guete, camisa número dois, faz o terceiro do Vitória!